Todos nos agradecemos, em nome de Jesus. Posso ouvir? Amém? Amém! Glória a Deus! Tá bom? Em nome de Jesus. Isso é amor, gente. Amém! Glória a Deus! A gente sozinha um... Ai, tio! Quem trouxe o presente do amigo secreto? Eu! Pegue na mão. Vocês acharam a relojaria que eu deixei nessa lista de presente lá? Acharam, né? Estava fechado? Amém, Deus! Bom, vai ser feita assim a dinâmica do amigo secreto. O Didi e o Greve aqui tá... Tá dominando. Você vai ter um minuto pra sair do seu lugar e achar teu amigo secreto. Valendo! Agora eu quero minha calcinha. A gente vai ter um minuto pra sair do meu lado e achar teu amigo secreto, come Buffalo passa! Eu vou ter um minuto pra sair do meu lado e acharem que o해 ri claro vai ver. Elias como me defendem há... Eu nãoESE! Eu não tenho que fazer um minuto pra sair do meu lado e acharem assim. Aí vocês vão ter um minuto pra sair do meu lado e acharem aqueles mais studyjos.